É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só Pensar em você É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Nem quero pensar Em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E consigo Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo É só pensar em você E o sol não sai Não dá pra esconder Não dá pra esconder É só pensar em você